Sr. Presidente, muito boa tarde a todos. Gostaria, antes de mais, de expressar as minhas condolências às autoridades japonesas, bem como ao povo japonês, pelas vítimas das inundações que assolaram o ocidente do Japão. Desejamos que as operações de resgate neste momento em curso sejam bem-sucedidas. Mas, em relação à audição de hoje, gostaria também de agradecer aos oradores por aqui estarem, particularmente, os convidados que vieram do Japão a fim de aqui expressar o seu ponto de vista sobre o Acordo de Parceria Económica. O Sr. Shizuku, o Sr. Simuzu e o Sr. Kabashima. Agradeço ao governo japonês por ter organizado todos os trabalhos de forma a que o Sr. Suzuki esteja aqui presente, pedido nosso. Já se aposentou e agradecemos a boa vontade do governo japonês. Agradecemos, sim, aos que estão aqui presentes e aos que acompanham esta audição online. Como é sabido, o Parlamento Europeu terá a última palavra sobre o Acordo de Parceria Económica da União Europeia-Japão. Esta audição pública é muito importante e atempada no contexto destas negociações. A 6 de julho, o Conselho adotou a decisão de assinar o acordo. Teve que ser cancelada a semana de assinatura com o Japão. Como foi dito pelo Presidente, uma nova data terá que ser encontrada. Mas tanto a parte japonesa como a parte europeia desejam que o acordo seja assinado dentro dos prazos mais breves possíveis. E caberá ao Parlamento tomar decisões sobre esta questão nos próximos meses. O Parlamento Europeu leva muito a sério o trabalho a realizar nesta área. Gostaria de aqui recordar que o trabalho do Parlamento não se iniciou com a conclusão das negociações. Bem, pelo contrário, começaram bem cedo com o exercício conjunto de análise. e, em seguida, na elaboração do mandato de negociação. Houve depois toda uma série de grupos de monitoramento da nossa comissão que se realizaram 21 desde o início das negociações e 28 no total. O Parlamento Europeu até agora duas tarefas perante si, analisar o texto final do acordo e ouvir as partes antes da votação final. Este trabalho já foi iniciado no grupo de monitoramento e na Comissão INTA e não há nenhuma razão para adiar a discussão. O mandato já foi publicado. O texto final também é conhecido e o acordo merece um verdadeiro debate também com a participação do público. Gostaria de aqui mencionar o calendário previsto neste momento após o grupo de monitoramento com as diferentes partes. Esperamos que a primeira troca de pontos de vista se realize em finais de agosto. a proposta de resolução e a proposta de recomendação no início de setembro. Teremos uma missão da nossa Comissão ao Japão de 18 a 20 de setembro. Poderemos depois analisar o projeto de recomendação até finais de setembro. e o prazo para a apresentação de alterações será 2 de outubro. E aguardamos até 11 de outubro o parecer das outras comissões. A votação na nossa Comissão poderá ser realizada a 5 de novembro e a votação final na plenária de dezembro. Será possível hoje ouvirmos aqui a posição dos negociadores e em seguida de diferentes partes interessadas sobre o acordo final. Gostaríamos de ouvir as posições das empresas e dos cidadãos. E há três aspectos que pensamos de verem ser discutidos. Como é evidente a dimensão estratégica do acordo no momento em que se contesta a aplicação do direito e de regras no comércio internacional, na zona da Ásia Pacífico, a avaliação que tem que ser feita do impacto e o aspecto da sustentabilidade. O Parlamento está muito apanhado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, a esse respeito, as convenções da OIT aqui referidas são um tema que deve ser discutido e gostaríamos de conhecer melhor as intenções do governo japonês em relação à ratificação dessas duas convenções da OIT. Não quero monopolizar mais a palavra. Necessitamos de tempo para perguntas e respostas e ficarei por aqui agradecendo a vossa atenção. Muito obrigada, senhor relator. Obrigada, senhor.